SUPER POP BANDA CHEIRO VERDE POP Fim de semana chega, a noite é um convite Toda a galera se reúne e vai pro pop Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo Passo o perfume pra você sentir meu cheiro O super pop tá tocando e a festa tá lotada Vou te procurar, com você vou dançar Quero voar com águia E subiu com águia vou voar E subiu com águia vou voar E subiu com águia vou voar Vou voar, vou voar, vou voar com águia É o águia, é o águia, é o águia Vou voar, vou voar com águia Grita meu águia DJ Ellison DJ Ellison Só manda as bala Quando o DJ solta o som e a vinheta Vai, Liderson A nave pancadão Tu é de cor assim Vai, Liderson A nave pancadão Tu é de cor assim É diz que vem, Josi É diz que vem, Josi Esse DJ Detona e manda a ver É diz que vem, Josi É diz que vem, Josi Esse DJ que detona na moral Vai, Liderson A nave pancadão Tu é de cor assim Vai, Liderson A nave pancadão Tu é de cor assim Canal Renan C.T. Marlon Branco E banda Onde dá as safadinhas Vamos lá, família Alô, amor Preciso te encontrar Aonde você está Olha, amor Hoje te liguei Você não atendeu Me desprezou Eu queria que você entendesse Sou menina confusa Maluca, apaixonada Deitar por você Mas não sei o que fazer Não sei o que fazer O nosso amor tá tão difícil Por favor me entenda Tenha paciência Eu só liguei pra te falar Quero te encontrar Marque a mão cá Marque a mão cá Take this out Take this out Banda cheiro verde Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Para esses escutem Aqui canal Renan C.T. do Pará O número 10 das aparelhagens Ela chegou Ela chegou Ela é um perigo Só sai na mesa Quando ela sai com litro Ela chegou Ela é um perigo Só sai na mesa Quando ela sai com litro Começa na cerveja Bebe a noite inteira Mistura tudo Sobe em cima da mesa E sobe em cima da mesa Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba, tá doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Super Pop, sobrevoando para com os irmãos Ellison e Juninho Parece que você ficou com medo Colocou tanto defeito em alguém que sempre te ama Agora vem chorar na minha porta Vem dizer que se importa, mas é tarde pra se reclamar Você jurou que ia cuidar também de mim Você me disse um dia Nosso amor não vai ter fim Sou essa galera da colada Trai-se o balde de gelada Que a festa vai rolar Ou essa galera tá colada Trai-se o balde de gelada Que a festa vai rolar Bebe, bebe, bebe E agita pra valer Sou essa galera tá colada Trai-se o balde de gelada Que a festa vai rolar Sou essa galera tá colada Trai-se o balde de gelada Vamos Edson! Vamos Julinho! Agora é live! Viviane, partidão! Vou, vou voar Voar no infinito Vou te falar Você é tudo o que preciso Vou, vou voar Voar no infinito Vou te falar Você é tudo o que preciso Vou voar Vou voar, vou voar Vou voar, vou voar Vou voar, vou voar, vou voar DJ L.C. Juninho no meu som digital Junto com a família pop, é sensacional Super pop, o águia de fogo Super pop, o águia de fogo Na minha vida você foi tão importante Vendança desde o parar Te esperava amor a todo instante E agora em seu Him, a todos E agora quem chora sou eu Pelo teu amor E agora quem chora sou eu Pelo teu amor E agora quem chora sou eu Pelo teu amor Super pop, o águia de fogo 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 Vou, vou voar, voar no infinito Vou te falar, você é tudo o que preciso Vou, vou voar, voar no infinito Vou te falar, você é tudo o que preciso Viviane, batidão Arrasta o povo Vamos lá, família Super pop Há muito tempo não te vejo aqui Será que você ainda pensa em mim? Amor jogado solto pelo lugar Será que um dia vai me perdoar? E tudo aquilo que sofri por te amar Se algum dia você vai lembrar Não me maltrate por sofrer assim Dói em você e também dói em mim Será que vai me perdoar? Amor sincero, tenho muito pra te dar Me perdoe, meu bem, eu não quis te magoar Em todas as horas se passa e nada voltou pro lugar Amor sincero, tenho muito pra te dar Amor sincero, tenho muito pra te dar Amor sincero, tenho muito pra te dar Oh, ah Banda Halley, Halley, Halley Canal Renan C.D.S. do Pará Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like Há muito tempo não te vejo aqui Será que você ainda pensa em mim? Amor jogado solto pelo lugar Será que um dia vai me perdoar? E tudo aquilo que sofri por te amar Se algum dia você vai lembrar Não me maltrate por sofrer assim Dói em você e também dói em mim Será que vai me perdoar? Amor sincero, tenho muito pra te dar Me perdoe, meu bem, eu não quis te magoar Em todas as horas se passa e nada voltou pro lugar Meu amorzinho com o meu carinho é pra te dar Fantástico Verde Eu sei que você tá fingindo Brincando, suando comigo Eu sei que você também quer o meu amor E fica nesse lero lero Comigo fazendo mistério Mas já estou sabendo tudo, tudo o que você falou Sei que você vive me evitando Pra que eu possa te procurar Sei que ia adorar me ouvir falando Que a vida inteira eu vou te amar Finge que não entendeu Finge que não entendeu Só pra me ouvir dizer Que eu só quero, só quero, só quero você Se você quer ouvir, eu volto a dizer Olha, eu só quero, só quero, só quero você Finge que não entendeu, só pra ouvir você Que eu só quero, só quero, só quero você Se você quer ouvir, eu volto a dizer Olha, eu só quero, só quero, só quero você Finge que não entendeu, só pra ouvir você Que eu só quero, só quero, só quero você Se você quer ouvir, eu volto a dizer Olha só quero, só quero, só quero você Finge que não entendeu, só pra me ouvir dizer Que eu só quero, só quero, só quero você Se você quer ouvir, eu volto a dizer Olha só quero, só quero, só quero você Você, você, você Fingi que não entendeu, só pra ouvir dizer Que eu só quero, só quero, só quero você Se você quer ouvir, eu volto a dizer Olha, eu só quero, só quero, só quero você Fingi que não entendeu, só pra ouvir dizer Que eu só quero, só quero, só quero você Se você quer ouvir, eu volto a dizer Olha, eu só quero, só quero, só quero você Finge que não entendeu, só pra me ouvir dizer Que eu só quero, só quero, só quero você Se você quer ouvir, eu volto a dizer Olha só quero, só quero, só quero você Finge que não entendeu, só pra me ouvir dizer Que eu só quero, só quero, só quero você A maior e mais completa estrutura de som do Brasil Já temos vídeo, é firme e grita Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! DJ Fabrício, incomparável Superchipa! Joga a música pra cima e grita Não para, não para, não para Não para, não para, não para Não para, não para, não para E doida, irmão E doida, irmão E doida, irmão And dance with the devil Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Lenance é desde o Pará E DJ Fabrício Incomparável Sempre inovando Dale, pop Dale, pop Dale, pop Dale, pop Só a torcida do rimo Um é Caldeirão, eu sou é do Leão 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 Só a torcida do bicola Uh, ferrou essa galera, bicolou 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 Alô DJ Ellison Alô Juninho Aqui é a gangue do elástico circuito ao vivo Alucinando com o Superbom Obrigado Família Pop Um é Caldeirão, eu sou do Leão Um é Caldeirão, eu sou do Leão No show do Leão, eu vou O Zeco, meu amor Vem você também Faz o S e vem Pra cá Vem agitar E a musa O Super gonfiê Do Pará Com o DJ Ellison Super Papi Joga a mão pra cima pra soquinha e dá um grito Sabe aquelas horas que parecem que não passam Pense no teu jeito, no teu corpo, que loucura Se você está por perto, reconheça o seu perfume Se te vejo com outro, fico louco de ciúme Se você está querendo, vem que eu vou te dar Mas é só aqui no ar que você vai me encontrar Encosta no meu corpo e vem fazer amor E toda essa galera solta um grito Vai, vai, joga a mão pra cima e grita Vai, vai, diz pra mim que tá querido mais, mais A festa está do jeito e o DJ está arrepentando e grita Vai, vai, joga a mão pra cima e grita Vai, vai, diz pra mim que tá querido mais Detona a metralhadora, ó meu aqui e dá um grito E nascença Super Papi, Super Papi A guerra de fogo deu parar Super Papi, Super Papi Faz eu me apaixonar Super Papi, Super Papi Conquistou meu coração Super Papi, Super Papi É um arrasta-fobão Super Pop, Super Pop, Águia de Fogo do Pará Super Pop, Super Pop, Faz Eu Me Apaixonar Super Pop, Super Pop, Conquistou Meu Coração Super Pop, Super Pop, É O Arrasta Pobó Águia de fogo! Banda MP7, feita pra você Pop que é pop, é super pop Ei, você, não pare de dançar Sinta a pressão do seu coração É o águia de fogo, super pop Arrasta ovo do Pará, 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 Pará É você, é bola DJs, Elio e São Juninho Chegaram pra valer No comando do águia Fazendo a gente enlouquecer A risca é bola O arrasta fogo, super pop É de fogo, super pop Enlouquecendo, envolvendo a multidão Super pop entranhando Soltando fogo E a galera não para de dançar O arrasta fogo, super pop É de fogo, super pop Enlouquecendo, envolvendo a multidão Com o voo do águia A galera agita E o super pop envolvendo a multidão Grupo Renance desde o Pará Pop que é pop É super pop 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 Ei, você, não pare de dançar Sinta a pressão do seu coração É o águia de fogo, super pop Arrasta ovo do Pará, 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 Pará DJs, Elis, São Julinho Chegaram pra valer No comando do águia Fazendo a gente enlouquecer A pista é boa O arrasta fogo, super pop É de fogo Super pop Enlouquecendo, envolvendo a multidão Super pop Entranhando Soltando fogo E a galera não para de dançar O arrasta fogo, super pop É de fogo Super pop Enlouquecendo, envolvendo a multidão Com o voo do águia A galera agita E o super pop envolvendo a multidão Arrasta fogo, super pop É de fogo Super pop Enlouquecendo, envolvendo a multidão Super pop Vai entranhando Soltando fogo E a galera O super pop Quando eu cheguei aqui Logo eu sei que ia me apaixonar Foi amor à primeira vista Agora só quero te amar Você conquistou meu coração E eu me entrego todinho a você Super pop Tu é minha paixão Sem ti não sei viver Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Faz o S e vem pra cá Com DJs, hélice e junhinho Arrastando a multidão Que não para de chegar Ei DJ, prepara aí Porque nós vamos ensinar É assim, vai Joga a mãozinha à direita Depois a mãozinha à esquerda E cruza os dedinhos pro céu E faz o S sobre a cabeça Joga a mãozinha à direita Depois a mãozinha à esquerda Cruza os dedinhos pro céu E faz o S sobre a cabeça Ele está de volta O fenômeno do Pará DJ Meme Ah, cadão! Para esses, escutem Aqui, canal Renan C.B. do Pará O número 10 das aparelhagens Quando eu cheguei aqui Logo eu senti que ia me apaixonar Foi a minha primeira vista Agora só quero te amar E você conquistou meu coração E eu me entrego todinho a você Super pop Tu é minha paixão Senti, não sei viver Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Faz o S e vem pra cá Conde, Tess, L, C, Juninho Arrastando a multidão Que não para de chegar Ei DJ, prepara aí Porque nós vamos ensinar É assim, vai Joga a mãozinha à direita Depois a mãozinha à esquerda E cruza os dedinhos pro céu E faz o S sobre a cabeça O Arrasta Povo do Pará Vem por ti, eu sou que eu vou cantar em M5 Vem por ti, eu sou que eu vou cantar em M5 Tá me levando a loucura Me deixando na fissura Ela deve tá querendo provocar Mexe comigo, me matando de desejo Ela sabe o que o selinho pode me instigar Me dá um selinho na minha boca Não pensa que vai dar na mão Fica me filmando desse jeito Posso te hipnotizar Selinho na boca, lá 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 Intimidade doida, lá 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 Selinho na boca, lá 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 Não posso ficar sem Selinho na boca, lá 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 Intimidade doida, lá 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 Selinho na boca, lá 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 Não posso ficar sem Canal Renan Cedês Manda M5 Uma pancada de sucesso Renan Cedês Vem por ti, eu sou que eu vou cantar em M5 Vem por ti, eu sou que eu vou cantar em M5 Tá me levando a loucura Me deixando na fissura Ela deve tá querendo provocar Mexe comigo, me matando de desejo Ela sabe o que o selinho pode me instigar Me dá um selinho na minha boca Não pensa que vai dar na mão Fica me filmando desse jeito Posso te hipnotizar Selinho na boca, lá 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 Intimidade doida, lá 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 Selinho na boca, lá 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 Não posso ficar sem Levante as mãos e faz o S Detona, ah, metralhadora E muda Banda New Project Uma realidade virtual pra você Escute essa parrada de som que agora vai tocar Com DJ L e som agora o show vai começar Escute essa parrada de som que agora vai tocar Levante as mãos e faz o S sem parar Com D, me sub, com o H é o sinal que o show vai começar Vai metralhando com a família Pop, faz o S e vem pra cá Solta a vinheta e enlouquece Vai me queixando o sucesso, o povo nunca esquece Com esse DJ vou dançar, sem ter hora pra parar É DJ L e som melhor do Sá do Tubará Escute essa parrada de som que agora vai tocar Com DJ L e som agora o show vai começar Escute essa parrada de som que agora vai tocar Levante as mãos e faz o S sem parar Escute essa parrada de som que agora vai tocar Com DJ L e som agora o show vai começar Escute essa parrada de som que agora vai tocar Levante as mãos e faz o S sem parar Voa meu ódio Não abra sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa a mão, aprende a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ama Eu não quero mais Por favor me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras Eu não sou tão boba Calha em sua boca e saia daqui Amanhã você vai ser aqui Eu te usei, te iludi Te enganei, te enganei O pior, do jeito que você fez Eu não gostei Não abra sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa a mão, aprende a amar uma mulher Porque pra ser homem você pensa que é fácil assim Pra você é só começo e fim É melhor ficar na sua praia e eu não falar Você achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ama Eu não quero mais Por favor me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras Eu não sou tão boba Calha em sua boca e saia daqui Amanhã você vai ser aqui Eu te usei, te iludi Te enganei, o pior, do jeito que você fez Eu não Super pop O águia de fogo O maior voo de todos os tempos Pare pra escutar o que eu vou falar Do que sinto por você Te amo, te amo, te amo Lembro de você em meus braços Lua noite, lua nada A bênção tomou Contar no coração No dia em que eu te vi Te amo, amor Veio assim, tô te refletindo Deixa meu coração Vem te dizer Estou apaixonada Vem assim, tô te refletindo Deixa meu coração Vem te dizer Estou apaixonada Vem te dizer Vem te dizer Vem te dizer Vem te dizer Pare pra escutar o que eu vou falar Do que sinto por você Te amo, te amo, te amo Lembro de você Lembro de você em meus braços Lua noite, lua nada A bênção tomou Contar no coração No dia em que eu te vi Meu amor Veio assim, tô te refletindo Deixa meu coração Vem te dizer Estou apaixonada Meu amor Veio assim, tô te refletindo Deixa meu coração Vem te dizer Estou apaixonada Meu amor Veio assim, tô te refletindo Esse é meu coração, vem te dizer, sou apaixonado Vem assim tão divertido Esse é meu coração, vem te dizer, sou apaixonado Vou no pop e vou fazer o S Com DJ Edson e Juninho Pop No águia vou dançar, no águia você vai curtir os melhores sucessos Não arrasta a povão, arrastando a multidão, pra sobrevoar no águia Tô no pop e vou fazer o S Com DJ Edson e Juninho Pop Tô no águia, tô no águia Banda LD, DJs Léo e David Tô no pop Renan Cedes Tô no pop e vou fazer o S Com DJ Edson e Juninho Pop No águia vou dançar, no águia você vai curtir os melhores sucessos Não arrasta a povão, arrastando a multidão, pra sobrevoar no águia Tô no águia, tô no águia Tô no pop e vou fazer o S Com DJ Edson e Juninho Pop Tô no águia, tô no águia No águia vou dançar, no águia você vai curtir os melhores sucessos Não arrasta a povão, arrastando a multidão, pra sobrevoar no águia Tenho sorte de conhecer, sorte de amar você Você é tudo como o ar, eu preciso pra respirar Minha vida, meu amor, eu tenho sorte, você chegou O seu presente que Deus me deu, te amo tanto, anjo meu Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você Sorte de ficar ao lado teu Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a sua roupa Sorte de acordar ao lado teu Eletro Batidão e DJ Wesley A batida perfeita do Brasil A batida perfeita do Brasil Eu não quero te perder Do minha vida, por você Agradeço por te ter Eu sempre vou Minha você Tudo que eu vejo Lembrar você O teu sorriso Me faz viver Viver contigo É bom demais Que sorte eu tenho Meu rapaz Sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de ficar ao lado teu Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a sua roupa Sorte de acordar ao lado teu Super Pop Banda cheiro verde Super Pop Quando ele toca a família inteira dança É como um gol no estádio que balançar Vamos lá comigo agora a lutar Com DJ Ellison no águia eu vou voar Ele manda na sequência assim na metralhar Toda a família faz o S agora sem parar Vai DJ Ellison Você é o sol É o DJ considerado do Pará DJ Ellison Fazendo a galera dançar DJ Ellison É sucesso do Pará DJ Ellison Fazer o S o povo DJ Ellison Super Pop eu vou dançar Quando ele toca a família inteira dança É como um gol no estádio que balança Vamos lá comigo agora a lutar Com DJ Ellison no águia eu vou voar Ele manda na sequência assim na metralhar Toda a família faz o S agora sem parar Vai DJ Ellison Você é o sol É o DJ considerado do Pará DJ Ellison Fazendo a galera dançar DJ Ellison É sucesso do Pará DJ Ellison Fazer o S o povo DJ Ellison Super Pop eu vou dançar DJ Ellison Fazendo a galera dançar DJ Ellison É sucesso do Pará DJ Ellison Fazer o S o povo DJ Ellison Super Pop eu vou dançar Ei, o Bob é o Bob Pesquise no YouTube Canal Renan CDs do Pará E curta os melhores CDs De aparelhagens Reg перев wy jamão Estamos no YouTube Car vasos Car Shoulders E o Bob é o God Unubromplo O que é isso?